Olá, my loves! Como vocês estão? Então, hoje eu voltei com mais um tutorial pra vocês de uma unha linda que eu fiz na semana passada, da Flávia. Ela quis fazer uma unha nude, ela gosta de tons mais clarinhos, então ela quis fazer uma unha nude com a ponta laranja. E ela queria fazer fosca, e eu tinha feito há um tempo atrás, há bem tempo atrás mesmo, na outra cliente minha, na Aline, e ficou assim, linda, linda, linda. E ela quis repetir essa unha, só que a gente fez no nude mesmo, só que a gente fez com a ponta laranja. E eu fiz uma filha única, linda, super facinha de fazer, assim, muito fácil de fazer. Eu acho que basta você ter um material bom pra você fazer. Igual às vezes, gente, eu fico lendo os comentários, eu não respondo todos os comentários porque realmente eu não tenho tempo. Tem dias, sim, que eu não tenho tempo nem pra comer direito, assim, é uma cliente atrás da outra, assim, graças a Deus, não reclamo. Eu amo o que eu faço, e eu fico muito feliz de postar lá no Instagram, dar aquele monte de likes, tipo assim, saber que vocês estão gostando do meu trabalho. Eu fico muito feliz, então eu faço mesmo pensando em vocês. E a gente fez uma filha única, linda, nessa unha. Eu usei, assim, foram duas cores e mais a base matte. Eu não usei mais nada nessa unha. E quanto aos materiais que eu uso, gente, eu tenho fácil acesso aos materiais porque eu compro na loja de cabelo. E às vezes eu fico, assim, eu queria muito ajudar as meninas aí no Brasil, as manicure, as meninas até que fazem a unha em casa, com os materiais. Mas fica difícil porque, eu não sei, eu acho que o Amazon não entrega pra vocês, o site não entrega. E às vezes, os esmaltes importados aí no Brasil, que vêm daqui, né, que vão daqui pra aí, são muito caros. E aqui é tão baratinho. Você acha esmalte aqui até de 3 dólares, 4 dólares, 1,99, esmaltes bons. E uma menina comentou comigo lá no Instagram que ela quer até abrir um, parece que ela quer, o namorado dela, parece que quer abrir um, uma esmalteria. E ela se inspira muito em mim, então eu fiquei muito feliz. Um beijo pra ela. Eu não tô com meu telefone aqui agora pra me olhar o nome dela no Instagram. Mas ela vai saber, acho que ela é de São Paulo. E ela falou que é difícil encontrar o esmalte, igual esse douradinho que eu vou usar hoje, pra poder fazer a filha única, pra poder fazer o risquinho. Que os esmaltes com glitter no Brasil, eles são... Esses esmaltes, normalmente, que brilham, assim, ele tem um glitter. Então não pode ter o glitter, porque o glitter, não é que você passar, ele não vai ficar retinho na unha, sabe, em cima do design. Então tem que ser um esmalte bem lisinho. E aqui tem muito esmalte, assim, porque a americana, no geral, ela gosta muito de esmalte cintilante. Então eles fazem muito esmalte com cintilante, muito brilho. E hoje, o que eu vou usar pra fazer essa unha vai ser só dois esmaltes. Eu vou colocar o nome deles aqui embaixo, no... pra vocês. Eu vou usar esse aqui da China Glaze. A Flávia não usou esse aqui da China Glaze, não, a gente não usou nela. Mas é a mesma cor, porque ela trouxe o esmalte dela de casa. E eu vou usar esse dourado aqui. Tá vendo? Olha, o vidro, ele é todo dourado. Esse aqui é da Ace. Ele é um esmalte, mas eu uso pra fazer os designs. E vou usar a base média. Hoje eu vou usar essa aqui da OPI. E vou usar o nosso top coat, que é o Such Vite, que eu não fico sem. Esse aqui você acha que tá na farmácia, tá, gente? Farmácia, Walmart, Target, tudo que você acha. E a unha, que já tá pintada, ó, eu vou usar esse aqui da Sally Hansa. Esse aqui você acha também em qualquer lugar. Esse aqui é o 103 Sandstorm. Ele é um nude lindo. Esse aqui eu comprei na Bad Bad Beyond, na Rota 9. Quem mora aqui sabe onde que é em frente, o Walmart. Então vamos lá começar o tutorial. Chega de blá, 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 porque senão vai ficar muito longo o vídeo. E eu espero muito que vocês gostem. Aproveita essa unha que vai ficar linda. Eu já pintei pra ficar... Pra não ficar tão longo o vídeo. Agora a gente vai fazer a French Manicure. Que é o... A beiradinha, né? Que a gente vai fazer com laranja. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu faço de vários jeitos, mas eu vou fazer de um jeito hoje fácil. Pra vocês aprenderem, né? Do jeito que eu faço. Então vamos embora começar. A moça lá que eu falei, gente, lá de São Paulo. Ela chama Bruna. Ela tem um filhinho. Acho que deve ser o Kevin, né? Oi, Kevin. Beijinho pra você. E o marido deve ser o Renan, eu acho, né? Sucesso pra vocês aí. No projeto de vocês. Eu espero que dê tudo certo. Eu acho que é uma... Eu acho que é um bom começo pra vocês, né? E eu vou torcer pra que tudo dê certo. Beijo pra vocês. Então vamos lá começar. Eu já pintei a unha pro vídeo não ficar longo. Agora eu vou fazer a francesinha. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a francesinha colorida. Porque pra fazer a branquinha eu tenho o pincelzinho que eu faço já direto. Mas pra fazer as coloridas eu gosto de usar o pincelzinho fino. E depois eu venho com o pincel normal do esmalte. Então vamos lá. Eu vou medir. Ó. Vamos pular o dedo anelar porque é o que a gente vai fazer o design. Vem pra esse. E aí Você vai vir aqui, ó. Ó. Mais ou menos vai ficar assim. Você vai voltar com o pincel do esmalte. E vai acabar de fazer a sua francesinha. Preencher. Ok. Feito esse processo, então, do top coat. Em cima do... Já da unha praticamente pronta. Você vai vir com o top coat. Com o matte agora. A gente vai usar esse aqui do OPI. É o matte top coat. Esse do OPI. Esse também é muito bom. É igual o da morgantelo. Eu prefiro o da morgantelo. Mas o meu da morgantelo acabou. Então eu vou usar o do OPI. Tem que passar o outro antes, tá, gente? O extra brilho. Você vai vir e vai passar em toda a unha. Ó. 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 Ficou assim, né? Ficou assim, né? Que não é difícil de fazer. Muito fácil. É só seguir todas as regrinhas. Limpo o nosso palitinho. Que eu não fico sem. Você vai vir e vai fazer o acabamento. Da unha. E vai estar pronta. Você vai vir bem aqui, ó. E vai contornar a francesinha. Depois dela praticamente pronta. Ó. Olha. Por isso que tem que ser o palitinho bem fininho. Essa que a gente fez o design. Agora você vai vir um pra lá. Só pra lá. Só pra encontrar, ó. Ó. Hum. E aí Parece que tá de mentira, né? Aí você vai vir aqui E olha como ficou a unha, gente Que linda Ó, ficou parecendo a fitinha adesiva Mas não é não É só o esmalte dourado mesmo Eu espero muito que vocês tenham gostado Aproveita aí essa unha linda Pra arrasar com as amigas Um super beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau